Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser A tchereca é dela de novo, entendeu? Não entendeu? Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser A partir de agora, a mulher se amarra, atura ou suta, só novidade mulher Ela encosta, ela raça, ela bica, ela passa, vai, vai, buceteando Cachereca na nevara, ela enroça, ela embraza, ela quica Ela passa, vai, vai, buceteando Cachereca na nevara, ela encosta, ela passa, é de bica Ela raça, vai, vai, buceteando Cachereca na nevara, ela encosta, ela passa, é de bica Ela raça, vai, vai, buceteando Cachereca na nevara, a filha dela me deu A coroa ficou puta, a filha dela me deu A coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Ela encosta, ela passa, é de bica Ela raça, vai, vai, buceteando Cachereca na nevara, ela enroça, é de bica Vê se não fica puta, vê se não fica puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar Meu nome é DJ Sassá Me compreendem o que eu falo com você? Muito forte esse moleque, Sassá é pica Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau